É o Rick Salles É impressionante o que ela faz com o bumbum Desce no talentinho, desce no talentinho Bota a mão no joelhinho e vai fazendo quadradinho Desce no talentinho, desce no talentinho Bota o joelhinho e vai fazendo quadradinho É mulher O Rick Salles É impressionante o que ela faz com o bumbum É impressionante o que ela faz com o bumbum Faz... É impressionante o que ela faz com o bumbum Faz... Mulher Faz dum 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 É impressionante o que ela faz Desce no talentinho, desce no talentinho Bota a mão no joelhinho e vai fazendo o quadradinho Desce no talentinho, desce no talentinho Bota a mão no joelhinho e vai fazendo o quadradinho Vai mulher É o rique fale tá 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 Obrigado.